Correio Croni, escutou? Que correio que é? Isso aí deve ser o Slip andando de motinha Mas desse som, esse som é só o correio que tem Você parece que não conhece a motinha do correio É verdade Falei pra tu, chegou minha entrega É hoje que a gente vai dar uma volta Gasolina? Você tá comprando gasolina? Não, o que gasolina quer? Presta atenção, olha a caixa Comprei uma caixa, ferramenta, gasolina e ca... O que você vai fazer? Vamos dar uma volta de caixa Ah, você já viu caixa motorizada? Tiago, para de me trollar Isso aqui, por acaso, é uma bomba? Não é uma bomba não, menino É uma caixa motorizada, se liga, se liga, se liga Eu vou pôr ela aqui, ela vai... Ela vai... Ih, tem motorinho, olha lá Ela vai... Tá com uma coisa de errado aqui, mano Tem algo... Pera, pula, pula, ajuda Me ajuda, mano Me ajuda a abrir essa caixa aqui, velho Não, 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 Iago Eu já sei, ó Tá vendo esses buraquinhos aqui do lado? Esses quadradinhos? Ah, é parafuso? Mais ou menos A gente tem que disparafusar usando aqui a ferramenta Ah, caramba, tem uma ferramenta aqui nessa verdade Caramba, eu nem tinha visto esse negócio Você fica me zoando? Porque eu nem vi o que tinha mais Eu só vi a caixa Então abre logo esse negócio que eu quero ver Mano, eu quero ver minha caixa motorizada Vamos, mano Vamos lá, mas eu tenho o desafio para todo mundo que está assistindo Então fala, fala o seu desafio que eu estou curioso, mano Eu quero ver todo mundo deixando um joinha no vídeo e comentando caixa antes de eu abrir a caixa do Iago Então, ih, eu acho que eles conseguem, mano Eles são muito espertos, velho É, vamos ver então o que conseguem Que agora é o... É do... É do... É três É do... Vai Tu, 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 tu Vai, galera, ajuda, desparafusar, ajuda, ajuda Vai, 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 deixa o like, comenta a caixa, vai, corre, corre, corre Pera, pera, pera Vai Foi, foi Ai, meu Deus Que isso, cara, mano Meu Deus Você quase que joga o negócio em cima da gente, mano Você falou que não era uma bomba, mas é quase uma bomba É quase uma bomba É uma baita de uma bombona Então vamos testar Como é que faz pra andar nesse carro aqui Eu não sei como é que dirige Tá, mano, é fácil, né Parece que você não tem carteira de habilitação, meu amigo Vem, vem Cozina, bebê, bebê Seu carro tá com o pneu furado Tá com o pneu furado, mano O que aconteceu? Não, 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 não É por isso que vem a gasolina Porque vem sem combustível Ah, tem a gasolina aqui Verdade, cadê? Onde que põe gasolina no carro? Aqui, ó, vai Coloca aí no buraquinho, mas não erra, senão vai sujar tudo Relaxa, meu amigo Relaxa, que aqui, ó Eu sou bom de mira, meu amigo, ó Foi, coloquei toda a gasolina Segura, segura Não pode jogar isso aqui no chão, senão pega fogo, rapaz Não, já usei tudo Ó Ó, o barulho Uh, pera, me espera, me espera Vai Uhul Ih, vai bater, vai bater Vai bater nada aqui, meu amigo Será que eu comprei um off-road que sobe montanha, escala paredes, escala montanha Ai, meu Deus Bateu na árvore Não, 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 não É a árvore que bateu em nós Vai, pera Ah, eu vou sair desse carro Iago Esse carro tá meio acelerado Parece que o combustível dele tá mais forte Tá, o combustível de avião, meu amigo É, e sabe o que eu tô pensando? Hã? Vamos usar esse carro pra gente fazer uma trollagem com o Sleep É, hoje é dia de trollar o Sleep, cê sabe, né, Crony? Isso, isso O carro, o carro andou sozinho? Ai, meu Deus do céu Ó, tá vendo? A gente pode trollar o Sleep, a gente se veste de, é, de Halloween E a gente chega lá, ó, com a cabeça de abóbora assim Nossa, já pensou, cara? O Sleep vai pensar, tem duas cabeças de abóbora dirigindo um carro Só que, e Crony? Só que tem um problema, ele vai ver o nosso nick É verdade, vai ver escrito Iago Humana e Rei Crony em cima E aí, Crony? Hum, a gente tem que... Já sei, já sei Na loja do seu Osmar, vende bloco de comando E através dos blocos de comando a gente consegue tirar os nick Hum, agora eu entendi, mano, vai dar muito certo Vai dar muito, vai dar certo isso Só que tem o seguinte Vamos lá na loja do seu Osmar, porque cê sabe que o seu Osmar é careiro pra caramba, né, mano? Hum, é verdade, ó, eu já sei A gente tenta trocar essa ferramenta velha pelo bloco de comando Fechou, fechou Vamos lá, cê sabe onde fica a loja do seu Osmar? Ah, eu passei por ali, eu não sei se ele tá aberto hoje Que tá muito cedo Lógico que tá, mano, lógico que tá Vamos, vai Entra no carro Ó, eu que vou dirigir agora Vai, dirige, dirige Ó, mano, você tem habilitação? Você tem habilitação? Vai Claro, meu amigo É claro, opa Vai bater, mano, cuidado Vai, meu amigo, meu amigo, meu Deus do céu, mano Ó, eu, mano, o que é isso? Foi um cavalo? Foi um cavalinho de pau Fala, seu Osmar, tudo bom, meu amigo? Ó lá, ó Caramba, mano Espada com picareta Oitenta Falei que ele é careiro? Oitenta ouros, seu Osmar Com oitenta ouros a gente faz uma cidade, meu amigo Não sei, faz uma cidade, ô, seu Osmar Pega leve, meu amigo, pega leve, mano Ó lá, ó Ó, mão, maçã E alemão dourada Aqui, ó Dourada Ai, ô, o que é isso? Cabeçudo, você não olhou Bloco de comando Bloco de comando Cinquenta reais Cinquenta reais? Reais? Como a... Seu Osmar, nós não temos dinheiro, não Seu Osmar, você tá errando, seu Osmar Cinquenta reais? Pera, eu acho que... Iago, Iago Tem alguma coisa errada aqui Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa que não tá certa, entendeu? É, exatamente Porque cinquenta reais Não tem no Minecraft reais Cinquenta reais não tem no Minecraft Seu Osmar, você tá, mano Você tá birulei A não ser que já tenha tido uma nova atualização Que tem dinheiro nas cavernas Verdade, Crone, você lembrou? Agora com a nova atualização do Minecraft Tem dinheiro nas cavernas Só que é super raro Hum, é verdade Mas a gente quer ou não quer fazer a trollagem? Querer a gente quer, né, mano? Mas como é que a gente vai achar? Dizem que é mais raro que o diamante Nossa, Crone, sabe o que eu lembrei? Hum A gente tinha... Nós tínhamos feito Aquela... Detector de metal raro De coisas raras, lembra? Ah, aquela varinha, né? Que a gente bota no chão A varinha Será que ela detecta agora o dinheiro? O único jeito de descobrir é tentando Então vamos lá pra cá, Seu Osmar Guarda esse bloco aí Que a gente vai voltar pra pegar ele Ele não some com ele não, Seu Osmar Pelo amor de Deus, Seu Osmar Não some... Ó, caramba, espada high-tech 15 ferros Ó, tá barato A gente procura ferro junto E se achar, compra outra 15 ferros, Crone Caramba, vamos, mano Só que... Vamos Ó, você vai dirigir Não, ó Ó, cuidado Ó, mano Vai quebrar meu carro agora Ô, mano Eu paguei uma... Paguei uma fortuna com esse carro Ai, meu Deus do céu Calma que tá muito pesado esse carro A gente precisa emagrecer Ai, boa Consegui, ó Vou estacionar ele aqui na janela Ai, mano Não, 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 não Na janela não Você vai quebrar minha casa Vai quebrar tudo aí Quero ver Ó, ficou pra trás aqui Eu vou quase cair no chão Meu O que você tá fazendo com o meu carro? Suspende ele aí Suspende ele aí Suspende aí Boa, boa Aí Tá, nóis Vai quebrar meu carro Cadê, cadê Cadê o detector que nós fizemos? Puxa Vem cá que tá no meu cofre Ultra Secreto Raio Master System E essa escada aqui toda de diamante, hein? É pintada, não é de dima É pintada Ah, então Nossa, o tamanho desse cofre, Iago Agora pra abrir ele só com as palavras mágicas Sim, Sablin Abre pra mim Não Qual que é? Sentido Mentira Que mentira Tava aberto Seu mentira Ó, ó Toma, toma Pronto Abre aí, ó Ó, pronto Tá aqui, garoto Vai, pega aqui Você quebra, ó Tá, mano Beleza Beleza Só que, ó Quem vai testar é tu Tá bom Ah, não Você joga no chão O negócio quebra Não pode jogar no chão Não vai quebrar, mano Cara, esse negócio é resistente Esse bobe é mais resistente Que a cabeça do Slip Então, ó Agora temos que pegar, é Picareta Pra quebrar os dinheiros Se a gente achar, né Pega aí Mas aí que tá Dinheiro, será que é bloco? Ou é O Pó, diz Já pensou se dinheiro é um mob E você tem que dar uns tapas nele? Não Ó, dinheiro não pode ser mob Dinheiro não anda Vai saber Vai saber se é um dinheiro andante Você vai Você vê Daqui a pouco tem uma notinha de um real Com perna saindo correndo Vai saber Meu Deus, Iago Tomara que não seja Mas pra onde você tá indo? Tô caçando uma caverna Porque não tem dinheiro Na árvore Não dá na árvore Será que não? Claro que não Você não tá sabendo Que é o novo minério Nas cavernas Dinheiro Uai, mas pra que você tá Procurando caverna? Você tem um detector aí De coisas valiosas Provavelmente ele vai te levar Pra alguma coisa valiosa Ó, meu amigo Você acha que ele funciona de longe? Tem que tá perto Esse negócio não é tão bom assim, não É Você não confia em mim? Escuta o que eu tô te falando Testa, meu amigo Vamos ver então se tem Ó, perto daqui Ó, que eu tô vendo Que ali tem uns buracos Talvez ali tenha Tô te falando Testa, testa Vai Ó, ó Tá chamando pra cá Tá meio que puxando Tá batendo no chão? É, tem que bater no chão Que ele vai detectando perto Ó Ah, entendi Ó, pra cá Ó, pra cá Pra cá tem É, subir a montanha Subir a montanha Não é que ele tá puxando pra cá A montanha é pra direita Ixi Ó, pra cá Ó, pra cá Vai, meu amigo Tá puxando pra cá ainda Ai, cuidado, mano Você vai se arrebentar aí, meu amigo Calma, ó Vou tentar mais um pouco Tô achando que esse negócio Tá acabando a bateria Vai, vai Tenta ou seja Tá muito Nossa, meu Vem, vem Tá muito escuro, meu amigo A gente tem que fazer tocha Pra iluminar isso aqui Olha, você tá escutando? Não O que que tá fazendo? Então ele fez Zing Ai Não Socorro, socorro Ele não puxou Pera, pera Ele puxou pra cilada Cilada, meu amigo Cilada Toma, toma Eu vou descer aí, pera Toma Que isso? Socorro, crony Meu Deus Sai, pra lá, zumbi Toma Toma Me ajuda, crony Que isso? Nossa, tá muito escuro, velho Nossa, tem mais Ai, tá louco Toma Se detectorando, tô falando Tá quebrado Cara, ele me puxou, mano O detector me jogou Me jogou nessa cilada aqui, cara Que isso? Nossa Nossa, quantos zumbi, mano Meu amigo Caramba, vou falar pra tu Essa espada que você fez aqui É uma porcarinha, hein, mano Essa daí é de pedra Essa é você que fez Essa espada aqui Eu vou falar pra tu É uma porcarinha, mano Cara, o detector me jogou Lá de cima, mano Eu vou falar pra você, hein, mano Esse negócio aqui É troll Ó, ele tá puxando pra cá, mano Olha Eu tô escrocado de você Eu tô te vendo mais Pois é, mano Claro Você quer matar do coração? Vem pra cá, ó Ele tá chamando pra ir? Ó Que isso? Ih, ah, mozego, mozego, mozego Toma, toma Aí, pega, pega Ele parou aqui ou você tá falando que é aqui? Não, ele tá falando que é pra cá, mano Só que aí Vamos quebrar, né? Quebra O que que é isso? É sal? Não sei o que que é não, mano Mas quebra, vai quebrando Mas vamos quebrar pra baixo Que diamante normalmente fica embaixo Diamante não, né? Diamante? Din, din Money, money Ai, que isso? Quê? Você tem tocha aí? Tem tocha? Não, eu tô enxergando É quase nada Mas parece que é dinheiro isso Eu também não tô enxergando nada, mano Vamos quebrar Vamos tentar quebrar com a picareta Ó, Crony Presta atenção Ele até se mexe Tá vendo? Eu sabia que o dinheiro tinha perto e andava Eu falei pra tu que o dinheiro tinha perto e andava? Quebra Ó Olha aí Quebramos Que loucura Vai, vai Você pega ou eu pego esse dinheiro? Ó, pega um Ó, tem mais ali Pega o outro Pega o outro Deixa eu pegar esse aqui, ó Será que Quebra Cadê? Olha, pega, pega, pega Aí, ó Peguei, peguei Tá aqui, ó Tem mais ali embaixo Tem mais embaixo Será que Será que tem mais por aqui? Ó Agora ele tá puxando pra cá Pra cima? Hum Aqui tem água Ó, tem mais moncego Sai, moncego Sai daqui Ó Ele tá puxando Agora não sei se é pra cima ou se é pra baixo Ó, eu vou pra cima E você vai pra baixo Tá, ó Mas cuidado pra não cair na lava aí Que isso? Como cair na lava? Eu sou esperto, meu Aqui, aqui, aqui Foi, foi Nossa, mano Quanto dinheiro, meu amigo Tamo rico Vamos ficar rico Vamos ficar rico Oh Ué O que que é esse? Ih, esse dinheiro tá com problema Tô achando que é dinheiro falso esse Será que esse é igual diamante? Hum, eu acho que não, Iago Tô achando que esse dinheiro aqui não funciona Porque Cadê a nota? É verdade Não, mas é isso que eu tô falando Como tem diamante falso Eu acho que foi colocado de dinheiro falso também Hum Então eu acho que é melhor a gente deixar ele aí, viu? Que ele é falso É, porque esse daqui não tá aparecendo nada com a nota que a gente pegou Hum, é verdade Então, ó, eu tenho dois aqui E você tem quantos? Eu tenho um Ué, vamos lá Eu não sei Mas você vê que é um bolo de dinheiro? É verdade, não é um real Uma nota É, não é um real Tem um bolo de dinheiro Vamos lá na loja do Seus Mario E vamos ver quanto que é isso aqui que a gente tá Porque, na verdade, a gente não sabe quanto que vale isso, na verdade, né? É verdade E sabe o que eu tô pensando? Hum? Imagina se esse bolo de dinheiro é de notas de cem reais Nossa, aí a gente tá rico Muito rico Caramba, tá até muito escuro aqui, cara A gente sempre esquece de fazer tocha A gente tem que comprar uma lanterna, na verdade, né? Tem que comprar uma lanterna Urgente Então vamos lá na loja do Seu Mario Vamos ver se a gente consegue comprar aquele bloco Aquele bloco de comando E vamos trollar o Sleep Que hoje é dia, meu amigo Vamos que vamos, então Vamos sair da caverna primeiro Que, meu Deus, que caverna complicada, hein? Pega bloco aí, pega bloco aí Vamos Cadê Seu Osmar? Seu Osmar Vamos lá Vamos lá